Com todo respeito, mas seu marido é gato, diz a Amanda para Aline no BBB. Nesta manhã, no BBB 23, Globo, Amanda exaltou a beleza de Igor Hickley, ator casado com Maline Wierley. A cantora elogiava o marido em conversa com a médica. Aline, o Igor é uma pessoa extremamente melancólica. Extremamente. E eu sempre fui muito mais. Ponto gosto muito do sol, gosto de coisas mais apimentadas, enquanto eu ouço Bruno Mars. Ele ouve Beirute, ele gosta de dias nublados, eu gosto de dias de sol, e eu, com o tempo. Fui aprendendo com ele a entender essa melancolia, esse lugar mais cinza que não é ruim. Fui aprendendo a gostar de dias nublados, do silêncio, ponto. Amanda, com todo respeito, mas seu marido é um gato. Aline, ele é muito gato. E ele é um homem muito éfida. Aline, ele é um homem muito bom. Aline, ele é um homem muito bom. Aline, ele é um homem muito bom.